Oi minha gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia graças a Deus compartilhando com vocês um pouco da nossa rotina da noite tô aqui com Leonidas, tava aqui dando início ao nosso jantar fazer um cuscuzinho hoje pra comer com feijão mesmo e carne assada ontem nós comeu na casa da minha sogra o pirão de peixe e antes de ontem eu cozinhei macaxeira com charque, então hoje eu quero cuscuz aí tava aqui ó, tava aqui molhando a massa do cuscuz eu gosto de usar esse flocão aqui aí ali já coloquei o feijão pra ferver aí tem essa melancia pra guardar na geladeira tem essas uvas também que eu tava lavando aí já iniciou a noite colocando janta no fogo pra nós jantar dar banho em Leonidas, tomar banho aí a Alan tá tomando o banho dele pra depois ficar com o Leonidas pra eu poder tomar meu banho aí sempre quando eu tô fazendo uma coisa ou a Alan tá com ele, ou ele tá no carrinho ou então tô aproveitando as dormidas dele aí aproveitei as dormidas da tarde, dobrei roupa limpei todos os quartos lá, o quartinho de brinquedo e o quarto dele fiz uma faxina, passei pano, ajeitei tudo por isso que nem aparecia aqui pra vocês aí tava aproveitando os cochilos dele aí agora no finalzinho da tarde, Alan tava trabalhando ali no tanque e eu tava com ele brincando lá na cama aí ele já tava se estressando, deitado aí eu não quis colocar ele no carrinho não tava fazendo as coisas com ele aqui no braço aí vou terminar de colocar o cuscuz no fogo só pra ajeitar aqui a água dele pra tomar banho e aí eu e eu pensando lá onde tu tá aí vindo filmando, né? hum olha minha gente, vou colocar aqui o cuscuzinho que é bem prático e o pessoal de Rondônia que não come cuscuz? não é, minha gente, nós ficou besta que o pessoal do lado nunca comendo tipo um cuscuzinho recheado você não tá entendendo não, né? minha gente, cuscuz com leite, nunca comendo xiii, Maria e o pessoal cuida de vaca e não come cuscuz com leite não é caceta, doido é muito bom fazer um cuscuzinho temperado com calabresa, cebola, tudo dentro ou um cuscuzinho com pescada ou um cuscuzinho com leite ou um cuscuzinho com moio de carne com moio de carne de gado xiii, Maria, não tem pareia não tá pareia muito bom a melancia, a melancia tá uma delícia galera, as melancia do nordeste elas são as melhores, cara hoje tava no campo, sabe? tá bem docinha eu vou ter que comer um pedaço aqui desse lado aqui você tira uma bebida pra mim antes de guardar tá de noite não é bom comer melancia de noite não porque a gente vai muito no banheiro vai no banheiro eu já tô indo no banheiro 4, 5 vezes na noite lá é onde eu se mexer o Alessandro vai ajeitar ele vai dar mamar aí eu também já aproveitei o banheiro era do lado de lá, menina não, mas já tá bom vou te cortar desse não, amanhã eu fumo e é? aí, minha gente eu costumo sempre dar banho no leão das umas 6 horas 6 e meia só que como eu tava brincando com ele na cama ele tava tendo uma chave que queria dormir aí eu disse então eu vou ajeitar ele e tudo aí ele ficou no meu braço dormiu quando eu deitei ele foi o segundo e despertou aí ficou brincando tava testando as cordas vocais gritando vou deixar o videozinho aí pra vocês verem um pouquinho tô vendo como é uma melancia aqui, galera ó se nós tivéssemos recebido alguém na parte da tarde aí ele comeu a melancia com nós, né irmão? nós recebeu o amigo Joaquim que tava mexendo meus filtros primeiro de luxo tá bom, amor? tá bom, tá bom aí, minha gente eu sempre dou o banho nele aí a Alan sempre pega ele pra eu poder tomar banho aí hoje foi o contrário eu tava ajeitando a janta a Alan tomando banho aí agora eu vou dar banho nele que a Alan tem que me ajudar com o sulfato ferrou os sulfatos é, é ferro o sulfato ferro que a gente tá dando a ele que é uma luta pra ele querer tomar, viu? mas vai dar tudo certo aí ele é esperto fica fechando a boca, minha gente agora quando vem a gente com a coisinha assim ó fica abrindo a boca que é na hora ó, minha gente por aqui já preparei a água do banho de Leônidas já está aqui no ponto tô usando esse sabonete líquido cabeça aos pés da Eudora se deu bastante com o cabelinho dele ficou menos assanhado aí o que eu usava quando eu fui comprar não tinha mais nem na farmácia nem no atacadão aí comprei esse aqui eu já deixo a toalhinha dele pendurada aqui eu deixo já o que eu vou usar e aqui fica os produtinhos também que eu sempre uso no dia a dia aí eu já deixo aqui pra não estar trazendo toda vez tirando da gaveta aí vou baixar aqui porque agora nós vamos dar a medicação dele e ela tem que me ajudar Leônida Jesus de Lima Dantas aqui já tem até o nome dele aqui ó top ó vamos tomar vai deixar né assanhadinho olha já tá apertando a boquinha né agora o trabalho ele percebe ele sabe e ele é bem grosso não é líquido aí é bem difícil é bem difícil minha gente eu seguro a boquinha dele abre 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 a boca e tem que tirar a roupa dele porque toda vez mela demais e mancha e é umas gotas tão grossas é bem grosseiro aí toda vez era suja abre 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 ele fechou a boca não abre direitinho vai pingar de novo bota dentro nós já colocou na colherzinha também mas é pior a colher a colherzinha é pior aí tem que ser assim ó e suja aqui só isso aqui aí tem que ser na gotinha mesmo vai mãe vai vai abre a boca abre abre mãe ele prende minha gente ele fecha a boca deixa eu não viar aqui pra Luca depois eu apareço concluímos por hoje com sucesso um dia eu fui dar ela não tava em casa né minha gente Léon desmeteu a mão botou no nariz sujou o rosto sujou a roupa pensa como foi Lu tava de salão toda vez que eu for dar tem que ser nada que você tiver em casa pra me ajudar porque não tem não condição ele fecha a boca galera é difícil abrir tem que estar com as duas mãos e aí vai dar trabalho mas depois fica se divertindo e nós já colocou na colherzinha pingamos na colherzinha e oferecemos a ele na colher mas é mais difícil ainda e suja bem mais ele mete a mão e suja o nariz vai pra tudo aí tentando na gotinha do salão tem que tentar na gotinha porque suja menos eu já manchei a toalha de banheiro a banheira todinha porque eu fui dar na colher e ele fez uma bagaceira só aí eu vou dar aqui o banho pra tomar meu banho a gente é uma pessoa que ama banho ela é única viu desde o primeiro dia nunca chorou pra tomar banho daqui um dia eu acho que ele vai chorar pra não sair quando ele já tiver um tempinho de ficar sentadinho na banheira brincando com a água ele já tá começando pra não ficar ali batendo na água mexer aí é que ele vai chorar pra não sair já tomou banho não foi maninha tá fresquinho agora tá animado tá infeliz demais ó meu filho minha benção tá feliz minha benção meu bícipe acho que a gente quando ele era vai ser nascida ainda tô usando pra que um dia fica perdida que ele ainda está crescendo viu tá crescendo o bícipe é meu bícipe ó a calinha do bícipe é meu amor é meu bícipe tá fresquinho agora tá fresquinho agora vesti-lo mamãe ai sempre a noite eu tô deixando ele dormir só com o bórezinho porque a gente sempre deixa a temperatura do nosso quarto boa não fica nem quente nem frio ai a gente sempre deixa um ambiente bem agradável pra ele e eu vesti-lo só um bórezinho pra não agasadar ele que ele é muito caloreito tinha vezes que ele tava todo suado né eu cheguei os cabelinhos aqui boiados ai eu tô colocando testando as cordas voltadas galera e amanhã nós vai pra um lugar ali que vai ser bacana fiquem ligadinhos amanhã vou gravar um local totalmente diferente da nossa rotina né é a primeira vez é a primeira vez não gravar nossa primeira vez agora vai dar certo show vai pro micro preônidas nunca teve assadura graças a Deus graças a Deus nunca se assou cara mas a gente continuou né prevenindo pra não ter ai tem que fazer toda essa rotininha toda noite com ele depois desse banho agora ele mama e já cochila só que ele mamou antes de eu descer pra preparar a janta então agora ele só vai cochilar amor e o cuscuz vai lá vou correr pronto agora minha gente por aqui já temos um neném cheirosinho cabelinho pitiado agora entregar o pai já era os cabelos deixar ele com a mão agora pra tomar um banho e a gente já não tá e por aqui finalmente minha hora tomei meu belo maravilhoso banho lavei meus cabelos minha gente ia lavar mais cedo mas não deu ai lavei agora a noite mesmo porque se eu deixar tudo pra amanhã ai fica muito corrido e agora que eu tenho leônidas pra ajeitar não é só me ajeitar né ai as vezes fica muito corrido e como a gente vai sair né amanhã que eu vou gravar pra vocês pra onde a gente vai eu lavei agora a noite porque amanhã eu só dou uma tapeada nele e quero arrumar minhas unhas eu mesma vou ó já quebrou essa unha eu mesma vou só sarrabuiar minhas unhas da mão e do pé porque tá uma situação precária ai se eu deixar cabelo e unha tudo pra amanhã o tempo fica muito curto ai eu disse não vou lavar meu cabelo já agora a noite porque já fico com ele limpinho amanhã só arrumar a unha e me ajeito ai vou me trocar aqui e tirar essa baguncinha aqui da cama ver se a Alan colocou conseguiu né colocar leônidas pra dormir olha como tá aqui dar uma organizada aqui na cama levar esses brinquedos dele lá pra brinquedoteca que eu tava aqui com ele a tarde ai tá tudo aqui ó tudo espalhado ai vou organizar pra pra quando for na hora de nós dormir tá tudo arrumadinho tranquilo deixa eu cuidar aqui vamos ver se Alan conseguiu botar leandos pra dormir né eita Jesus tá com zóia amei ai amor tá dormindo não tá já o que foi que aconteceu não quisesse não dormir foi manhã desce amor pra jantar enquanto você ajeita a carne eu fico ainda agarrei ele ver se ele dorme quando dormir usar é bem ô manhã tá adivinhando que eu tô gravando nossa rotina e não tá dormindo né mamãe vai não com cima tá manhã pra dormir e minha gente só fiz pegar leônidas dormiu aí deitei ele lá no berço ele sempre dá esse cochilinho por volta de sete meia oito horas da noite antes dele dormir oficialmente assim a noite não atrapalha é até bom pra gente porque ele acorda e fica acordado um pouquinho mama e volta a dormir e não atrapalha pra gente né que as vezes tem pessoas que dizem ah mas esses cochilinho vão atrapalhar por isso que não dorme de noite por isso que não não graças a Deus a gente nunca teve problemas com leandas assim questão de dizer ele não dorme ele dorme agora que meio que eu acho que ele teve o salto do quarto quinto mês sei lá o que foi que ele desorientou bastante os soninhos dele e tipo ele tava dormindo a noite inteira só acordava cinco da manhã acordava mamava e voltava a dormir e agora ele tá acordando três três horas da manhã e as vezes cinco e pouco da manhã tipo ele tá tendo dois dois como é que diz dois despertares né antes era só um mas até então ele dorme muito bem aí ó aí pra dormir a poltrona ficou molhada com meus cabelos sempre durante o dia e essas sonequinhas ele dorme aqui no beijo ó aí a câmera fica ali ligada e agora eu vou aproveitar pra jantar com a lã e vou mostrar uma coisa que chegou para minha árvore que vou compartilhar com vocês dormi só fez eu pegar não fechou os olhos é como que ele fica só caindo um pouquinho de colo da mãe mesmo da mãe para descansar né aí minha gente dificilmente acontece mas as vezes nós janta com ele aqui no carrinho as vezes ele não quer se entregar o sono não sabe aí tarda a soneca dele mais um pouquinho mas sempre sempre ele tem esse cochilo antes de dormir aí quando é nove e meia dez horas dez e meia no máximo ele já tá dormindo de novo pra só acordar de madrugada e mamar e voltar a dormir aí vamos jantar por aqui e aqui já montei meu pratinho cuscuz feijão e carne ali tô tô caindo leondas vamos jantar aqui agora minha gente já jantei aí tô aqui enxaguando uns paninhos que tinha aqui de molho que fazendo uma coisa e outra logo cedo eu não vim pra cá pra lavanderia inclusive de tarde quando mãe chegou aqui aí ela ficou um pouquinho com leondas aí eu vim pra enxaguar mas fui no mercado buscar umas coisas pra ela aí acabei deixando andar aqui e não voltei mais aí tô aqui dando uma enxaguada só coisinha pouca tem umas roupinhas também ali de leone se ele não acordasse até que eu ia lavar já pra aproveitar mas já falando que ele tá cochilando ele tá já se acordando vou deixar pra amanhã mesmo só vou cuidar esses aqui porque tá desde ontem aqui de molho aí tô fazendo depois de um dia repleto de diversão chega o momento de ir embora os amigos se despedem e combinam de se encontrar outra hora logo que anoitece os animais se preparam para dormir eles colocam suas toucas e com silêncio ouvem até uma abelha zumbi olha o leão dormindo mãe olha tá lindo vamos pra próxima a família do macaco vai dormir muito sorridente a mamãe e o filhote se aconchegam entre as estrelas reluzentes e por aqui quando bate a fome não tem nada que que ententa ele não viu ele quer comer aí tá aqui ó mamando e a gente sempre quando tá perto da hora de sempre quando a gente já vem pro quarto com ele a gente sempre fica com as luzes apagadas tá acesa porque eu tô aqui gravando pra vocês mas a gente já deixa o ambiente no climazinho de dormir vou até apagar ali a luz já já aí quando a gente sobe pro quarto já deixa o ambientezinho bem fresquinho as luzes já apagadas né uma luz mais baixa às vezes eu coloco até música que leonidas ama dormir ouvindo música e é isso aí como ele tava aqui brincando aí ele acordou agora eu sei que ele não vai dormir agora agora né aí eu sempre fico um tempinho aqui com ele a lã tá mexendo lá no tanque dos peixes tá fazendo atendimento ainda também e eu sempre fico por aqui com ele num quarto aí depois que ela termina de atender o pessoal lá embaixo aí sobe pra cá e fica brincando com ele um pouquinho também e é isso minha gente e por aqui olha que já mamou já está com cara feliz de barriguinha cheia de cochilo feito né mamãe agora vai testar as cordas vocais hein deixa eu tirar isso aqui que se tu botar teu dedo na boca tem pelinho no pé aí ó tá aqui só de boa agora que já mamou e a cada chutinho que esses pezinhos né olha teu pé aqui olha olha pé teu pé olha gostosão 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 ah esse é o brinquedo então aí é isso minha gente eu vou ficar aqui só brincando com ele porque TV eu tô evitando ligar quando o Leonidas tá assim com a gente vamos evitar o máximo de telas até nós puder assim né até der pra ir evitando até der pra ir evitando as telas pra Leonidas assim pra tá ali sentado assistindo o dia todinho a gente vai evitar né a gente não não faz isso não não coloca ele pra ficar assistindo nada assim e vamos evitar até onde onde der né manhã aí quando às vezes a gente liga ou ele tá em um lugar que tem uma TV ligada né que às vezes na casa da gente a gente pode evitar agora tem lugares que não tem como aí chega ele fica com zoião olhando ali hipnotizado né mamãe aí eu tava lendo esse livrinho aqui pra ele ó foi de um kit que eu comprei ele gosta minha gente deixa eu aproveitar que Leonidas está de boa pra mostrar o que chegou aqui que eu mandei fazer para colocar na minha árvore olha só que coisa mais linda linda a pessoinha que está dentro né minha gente olha o que eu mandei fazer eita tem uma alta fitinha eu já tirei derrubei ela sem querer essas bolinhas para colocar na minha árvore de natal com as fotinhas que eu fiz algumas das fotinhas né que eu fiz de Leonidas olha só minha gente que coisinha mais linda ó pra colocar pendurar lá na árvorezinha de natal olha a cara dele olhando ali olha como ficaram lindinhas as fotos que eu fiz ó aqui em casa aí ó comprei cinco bolinhas olha essa daqui também que fofa deixa eu virar ela olha olha minha gente essa daqui deixa eu virar pra cá pra vocês ver se tá a luz do teto aqui nela mas dá pra vocês ver ó Leonidas dormindo comendo as bolachas e tomando leite só que não né peraí deixa eu focar aqui no celular ó aí essa daqui também ficou linda essa daqui também ó essas coisinhas brancas aqui é da luz do teto que tá refletindo onde eu botava refletir aí ó essa daqui também olha essa daqui também ai minha gente ficou muito lindinho ó e essa outra que foi uma das minhas preferidas também que Leonidas ficou parecendo um boneco ah eu queria tirar aqui a luz pra vocês verem direitinho sem essa coisa branca olha aproveitei né porque ele não me deixou bem fazer as fotos porque ficou aperreando aí essa hora que ele dormiu eu queria tirar a luz aqui da cara dele mas não tem como pra eu mostrar a vocês aí ó essa daqui eu amei aí eu coloquei aqui uma madeira e uns biscoitinhos aqui ó na mão dele como se ele estivesse comendo né ficou muito linda essa daqui eu amei essa daqui olha perfeita demais aí quando o Leonidas deixar né dá pra ele dormir eu vou colocar lá na árvore ele ali de olho olha olha minha gente por aqui nossa anjinho dormiu não vou nem acender a luz pra ele nem se acordar fiquei aqui no balançadozinho no berço mesmo aí ó agarrou no sono amor acabou de subir tava lá embaixo na sede atendendo ainda o pessoal e já preparei nossa cama só falta trazer os lençóis oxe menina e eu vou pegar a fralda lá no quarto de Leonidas que eu sempre deixo aqui ó esse saquinho com com as fraldas pra trocar ele de noite quando ele acorda e minha gente como eu falei o Leonidas dormiu era umas nove e pouquinho quando ele começou a dormir falando de ligar ali minha árvore eu ia até colocar as bolas mas não vou nem mexer com bola vou aproveitar pra me organizar e me deitar também aí vou colocar aqui inclusive tô derrendo ainda um tour é aqui de como organizei né as coisinhas de Leonidas pra vocês aqui chegou uma caixa de cabides que eu tinha comprado pra ele esse daqui era que eu usava na porta aí trouxe pra cá pra colocar em outro lugar aqui e vim pegar as fraldas minha gente já tem que reabastecer as fraldas de Leonidas viu olha como já tá aqui aí eu sempre deixo uma quantidade lá no quarto porque como eu fico muito com ele lá aí sempre que eu precisar eu já troco ele lá não preciso nem nem vir aqui pro quarto aí eu sempre já levo várias faldinhas pra lá pra na hora que for preciso já ter lá e eu vou até esvaziar aqui organizar aqui o banheiro que eu dei o banho nele deixei aqui ó as coisas o aspirador que eu uso no nariz dele vou deixar aqui amanhã a gente coloquei nessa caixinha de nessa sabonete inteira porque por enquanto eu não tô usando sabonete em barra ainda coloquei o aspirador dele aqui porque sempre eu uso e vou aqui esvaziar a banheira que eu deixei aqui e fui botar ele pra dormir logo cedo né e depois fui jantar aí eu sempre já deixo ela limpinha aqui e é isso minha gente ó nesse período xixi olha minha roupa lá em cima meu cabelo secou tá vendo amanhã eu só dou uma arrumada pra sair essas marcas e aproveitar amanhã o cochilo dele da manhã pra arrumar minhas unhas porque a gente vai sair na parte da tarde aí eu quero que dê tempo e é isso por aqui já fica tudo organizadinho como eu falei ele dorme durante o dia e ainda à noite aqui no becinho dele aí quando é à noite mesmo pra dormir dormir a gente já coloca ele lá no nosso quarto aí por aqui as coisinhas sempre ficam bem organizadinhas ó cada coisinha ali no seu canto estamos numa pausa aqui ainda no quarto de Leônidas né não não mexi mais nada ainda por aqui mas logo logo vou organizando vou apagar aqui a luz e depois eu vou aparecer aqui e minha gente por aqui já estou no banheiro vou me organizar aqui pra deitar e depois eu apareço por aqui pra finalizar o vídeo pra vocês Leandro já tá dormindo e vamos nos organizar pra descansar também aproveitar mais cedo que ele dormiu e é isso minha gente depois eu apareço por aqui pra finalizar nossa rotina de hoje pra vocês é verdade eu vou acordar 5 horas da manhã minha gente vocês não estão vendo nossa cara não dá não pra ver não mas já estamos estamos aqui prontos para dormir ela mandando eu colocar o celular dele perto dele pra pra despertar mais cedo amanhã pra ele ir lá no sítio e eu aqui rindo porque ele vai acordar bem antes hoje eu vou estar virada pra lá e eu pensando que estava filmando nossa cara deixa eu virar agora aí ela tá aqui me clareando agora eu tava dizendo o que então calar porque você não vai acordar você acordar já era aí minha gente ela mandando eu colocar o celular perto dele pra despertar e eu acordar ele só que você vai acordar de todo jeito bem mais cedo do que o que você tá colocando pra despertar você sabe disso né por que não assim porque ele vai acordar né só que você não vai se levantar pra já ir pro sítio que ele vai acordar três horas da manhã por aí né aí três horas você bota o celular perto dele que já vai estar carregado aí você bota o seu pra carregando que só tava entumada aqui que eu mudei a cama aí só fica entumada nessa posição que tá a cama aí tem que tá dividindo e eu rindo porque eu sei que o celular vai despertar e ela vai se virar e vai dormir que é trabalhador ai gente esse Leandro já tá ali no cantinho dele olha eita minha carona Leandro já tá ali no cantinho dele e nós vamos nos deitar agora show galera cuida cuida boa noite gente até a madrugada pra acordar aqui eu apareço aqui pra vocês acompanhar um pouquinho da rotina da noite né que a madrugada ainda faz parte da noite aí aparecer aqui pra encerrar o vídeo e minha gente agora são duas horas da manhã Leandro despertou pra mamar aí fica ajeitado ó ó assim que pega ele do berço que já coloca pra mamar aí pronto já era choro aí ele mama agora e já volta a dormir hoje ele despertou mais cedo um pouquinho que normalmente ele costuma umas três da manhã aí ele adiantou uma hora hoje são duas horas da manhã agora aí vou amamentar ele aqui e depois deito ele novamente no berço aí depois ele vai ter outro despertar e até lá aqui são quatro e meio da manhã Leandro já despertou de novo aí agora já tô aqui trocando a farda dele pra ajeitar ele e minha gente por aqui troquei lá eu me ajudei mamar aí ele voltou a dormir agora ele só vai acordar umas oito e meia nove horas da manhã quase nove horas né antes ele acordava nove horas mas agora ele acorda oito oito e meia aí já deixei ele aqui tá escurinho o quarto mas ó pra vocês verem aqui e olha como já está o dia por aqui ó agora são quatro e cinquenta da manhã o dia já está claro os galos até o começo a cantar olha e eu o que vou fazer voltar a dormir a lã tá ali tem dez minutos pra ele se levantar que ele vai lá pro sítio e aproveitar pra tomar uma aguinha e é isso minha gente eu vou encerrar o vídeo por aqui porque eu vou voltar a dormir aproveitar algumas horinhas ainda de sono como vocês veem lá eu ainda desperto duas vezes só aí também não dá trabalho nenhum primeira vez eu só amamento ele voltar a dormir e depois quando ele acorda de novo aí eu já troco a fralda dele que já é necessário e amamento de novo ele voltar a dormir aí ele só vai acordar por volta de oito oito e meia no máximo nove horas aí quando ele acorda eu desço pra tomar eu desço pra tomar café da manhã eu fico um pouquinho com ele aí depois por volta de dez dez horas dez e meia ele tem o cochilinho dele da manhã de novo aí depois do banho e assim vou programando realizando as funções e a rotina dele do dia aí é isso a Ana vai levantar agora pra ir lá no sítio regar as plantações e eu vou voltar a dormir minha gente espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho e só um resumozinho aí da nossa rotina da noite se vocês gostaram comentar aí qualquer coisa depois eu tento gravar realmente assim a rotina bem real do dia pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau